Nesse mês de janeiro eu vim com uma proposta aqui de trazer vários passo a passo pra vocês aprender a como produzir peças e usar esse momento temático aqui do retorno às aulas pra você empreender e faturar através do seu ateliê. Olá costureirinhas e meninos, tudo bem? Bom gente, nesse vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como produzir esse porta-garrafas térmico pra você vender aí no retorno do Volta às Aulas. E é claro, essa daqui é uma peça pra você produzir e vender o ano todo e é uma peça que é de super fácil adaptação pra você incluir no catálogo de produtos do seu ateliê. Pra produzir essa aula eu tô utilizando os materiais que vocês encontram lá no site da Boutique das Vendas e todas as medidas que eu vou utilizar pra produzir essa peça vocês encontram aqui na descrição desse vídeo. Quero aproveitar pra lembrar pra vocês que eu tô deixando o site da Boutique das Vendas também e o meu cupom de desconto. Então passo a passo, ó, passo a passo pra iniciante pra você fazer com maior tranquilidade. Quer aprender? Então vem comigo que o passo a passo tá pra lá de especial. Vamos juntas! Pra fazer o nosso passo a passo a passo a gente vai precisar de tecido, nylon dublado com etaflom, vamos precisar de dois conjuntinhos de botões tic-tac, passa-fita crochê, cordão de cetim e mais tecidos. Todas as medidas estão aqui na descrição desse vídeo pra você. A primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai começar preparando a nossa alça. Então eu pego aqui o meu tecido, eu vou em primeiro lugar dobrar ele ao meio no sentido do comprimento e vou passar. Feito isso, agora eu vou encontrar meio com meio, dessa forma, e vou passar novamente. Eu vou passar porque assim o ferro me auxilia vincando o meu tecido. Ó, esse tecido ele é super colorido, é, dá pra gente compor com várias, várias cores. Depois de dobrar meio com meio, eu venho aqui, ó, e dobro novamente. A gente, além de deixar uma alça mais firminha, ela fica também bem estruturadinha com o tecido. E aí a gente faz isso pra deixar uma alcinha mais estruturada. Agora que eu fiz isso, eu vou dobrar assim, ó, ao contrário, no avesso. E aí eu vou passar uma costura desse lado, fechando, e uma costura desse outro lado também, fechando, fazendo retrocesso. Nesse projeto, eu tô utilizando, do início ao fim, uma margem de costura de meio centímetro. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Feito isso, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou cortar aqui na diagonal, tá? As duas laterais, pra não ficar aqui excesso de tecido, pra na hora de eu virar aqui, ó, ele ficar bem bonito, o meu acabamento. E aí, eu desviro aqui a minha peça. Com a tesoura mesmo, ó, eu vou chegar aqui, ó, só pra poder acertar o meu cantinho. Desviro. Ó, encosto aqui pra acertar o meu cantinho. No início do vídeo, eu acho que eu falei passa-fita, tá? Eu tô usando aqui o passa-manaria. Então, aqui eu vou dobrar um pedacinho dele, e eu vou introduzir ele aqui, ó. E aí, eu vou costurar, rebatendo aqui toda a minha alcinha, tá? Nessa parte aqui de cima, viro, e do outro lado também. E aí, pra dar um charme, eu vou acrescentando o passa-fita crochê. E aí, gente? Gente, eu sempre uso o isqueiro aqui, ó, pra selar as costuras, porque eu uso a linha da bordadeira. Ela é uma linha de poliéster trilobal. E aí, eu selo as minhas costuras. A minha alcinha ficou dessa forma. Aí, eu vou aproveitar e vou aplicar um tic-tac em cada lado, tá? Sendo que o lado é o mesmo, tá, gente? É igual. Então, aqui, lado fêmea desse lado, desse também, porque o lado macho vai depois no nosso porta-garrafinha, tá ok? Você pode já preparar aqui o seu botãozinho. Vamos reservar essa parte aqui da nossa alça. Agora, aqui, eu vou pegar esses dois tecidos, que vão servir pra fazer o fechamento do gargalo da minha garrafa. Vou colocar direito do tecido com o direito do outro tecido. E vou fazer uma costura, fechando desse lado e desse outro lado. Desse lado aqui, que é menor, tá? Feito isso aqui, eu vou desvirar a minha peça. E aí, eu vou passar ela no ferro, passo aqui e aqui acerto. E depois, eu vou dobrar aqui. Dobrando, depois, eu passo um zigue-zague aqui ou uma costurinha de segurança bem na beiradinha. Só pra poder deixar aqui, ó, fechadinha e firminha a minha peça. Ó, aí, ficou assim, tá? E a gente vai reservar. Agora aqui, gente, a gente vai vir pra essa parte aqui, onde a gente vai tá produzindo aqui a nossa peça. Como eu vou tá costurando aqui com o nylon dublado com o etaflom, eu vou tá trocando meu calcador normal pelo calcador de teflom. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, no sentido maior do meu tecido, eu vou dobrar aqui ao meio a minha peça e vou fazer um pique. A mesma coisa eu faço aqui, ó, nessa outra peça que a gente acabou de produzir, pra poder fazer o fechamento do gargalo. Encontro agora aqui, pique com pique. Ó, coloco aqui a minha peça. E agora eu vou passar uma costura de segurança bem na beiradinha. Ó, com essa costura pronta. Agora a gente vai colocar aqui, direito do nosso tecido com o direito dessa parte do nylon dublado. Utilizar agora, nesse passo a passo, esse nylon dublado com o etaflom é bem legal, porque ajuda a manter a temperatura da sua água geladinha por mais tempo. Aí aqui, eu vou colocar também os meus clips, tá? Em toda a minha peça. E agora, eu vou costurar aqui com uma margem de meio centímetro. Pra poder costurar com mais facilidade, eu vou aumentar o tamanho do meu ponto. Porque mesmo eu colocando o calcador de teflon, o teflon ele é um material bem chatinho pra costurar. Então, aumente o seu ponto que você vai costurar com mais facilidade. Eu vou deixar o meu ponto aqui em quatro milímetros. Ó, prontinho. Prontinho, costurado, tá? E agora aqui, a gente vai unir aqui, ó, lateral com lateral. Aproveitando aqui, ó, pra deixar as costuras bem certinhas. Vou colocar aqui o meu clips. E aqui também. E aí, eu vou fazer uma costura aqui, fechando toda a nossa peça. Na parte que eu costurei o meu tecido, eu deixei o meu tecido. E aí, eu vou fazer o meu ponto em dois milímetros e meio. Agora, na parte que eu vou costurar o etaflon, eu aumento o ponto novamente pra quatro milímetros. Feito isso aqui, com a minha costura pronta, eu vou pegar aqui, ó, juntar. Fazer um piquezinho desse lado e um pique desse outro lado, tá? E agora, aqui, ó, eu vou abrir aqui, dobrando, tá? Vou dobrar aqui. Abra aqui as minhas costuras. Vou colocar um clips aqui pra segurar. E a mesma coisa aqui desse outro lado. Ó, já coloquei aqui o meu clips e agora eu vou passar uma costura, fechando desse lado e fechando também aqui do lado do etaflon. Feito isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai marcar aqui, ó, em cada cantinho, uma caixinha de leite de dois centímetros e meio. E vamos cortar dessa forma. Eu já cortei aqui um lado do etaflon e um lado do tecido e vou fazer a mesma coisa agora aqui, junto com vocês. Prontinho. Feito isso, agora aqui, ó, a gente vai abrir a nossa peça e a gente vai juntar aqui, ó, as costuras, tá? Então, eu vou colocar um clips aqui. Desse outro lado a mesma coisa. E aqui também a mesma coisa. E agora, gente, nós vamos costurar fechando os quatro cantinhos das caixinhas de leite. Prontinho, tá tudo fechadinho. Agora aqui, ó, gente, nessa parte do nosso tecido, eu vou desmanchar um pedacinho aqui desse meio, tá? Eu venho aqui com o desmanchador, ó. E vou tirar aqui, ó, desmanchar um pedacinho suficiente pra eu poder desvirar a minha peça. Nesse restante aqui que ficou, eu faço um retrocesso, venho um pouquinho pra cá e um retrocesso, venho um pouquinho pra lá. Ó, então, aqui, ó, eu deixei a abertura e agora aqui, ó, eu vou pegar aqui o fundo do meu etaflon e vou desvirar a minha peça. Aproveita, vou colocar minha mão aqui, ó, pra acertar o fundo. E agora aqui, ó, o meu etaflon, ele entra aqui dentro. Tá certo? Fez aqui a caixinha de leite. Aqui nessa parte aqui, ó, depois eu vou fechar com alguns pontinhos à mão, tá? Nessa abertura que a gente deixou. E aí, é claro, se você quiser, você pode tá aplicando uma etiqueta aqui, em algum lugar, aqui na frente, tá? Bom, pessoal, então, já fiz aqui o meu pontinho invisível, fechei, apliquei a minha etiqueta aqui, apliquei ela com o zigue-zague. Você pode fazer com pontinhos à mão ou à máquina. E aí, agora aqui, ó, já tô com a minha tirinha, com o botãozinho, como eu falei pra vocês, ó, os dois encaixes iguais, tá bom? E agora, eu pego aqui a minha peça, ó, pego a parte da costura dela, vou deixar ela aqui, ó, a costura com a lateral. E aí, eu vou pegar aqui, ó, o meu agulhão, nesse sentido assim, ó, encontrando o meio aqui da minha peça, ó. Vou fazer a olho e vou virar de um lado no outro. Aí, eu vou colocar aqui uma parte do meu botão tic-tac por dentro. Vou aplicar aqui no balancinho. Já tem vídeo aqui no canal, onde eu ensino pra vocês como aplicar botão tic-tac. Então, se você não souber como fazer, eu vou tá linkando aqui nas informações do vídeo. E depois, você pode tá indo aqui na descrição do vídeo pra você pegar aí todas essas informações. E agora, aqui, a gente vai passar o nosso cordão de algodão. Eu coloquei aqui, ó, dei um nozinho, coloquei uma perolinha. E já tô com outra perolinha pra colocar do outro lado. E aí, eu vou passar por aqui, ó, dessa parte aqui que vai fechar o meu gargalo. Prontinho. Só passar agora aqui a minha pérola aqui. Essa pérola aqui que eu tô usando, ela é de 7 milímetros. Dou um nozinho, já queimei as pontinhas, tá? Procuro dar um nozinho igual. Coloco aqui a minha alcinha. Por que da alcinha? Porque a alcinha, ela vai servir... Às vezes, a pessoa tá caminhando, vai, enfim, quer apoiar na bolsa em alguma coisa. Então, a alcinha facilita esse processo. E aí, tá pronto? Vamos experimentar, então, na nossa garrafa. Bom, pessoal, e é isso. O nosso porta-garrafa fica dessa forma. É super fácil pra você carregar. E, além de tudo, vai manter a sua água super geladinha por mais tempo. Porque a gente usou o etaflon, que é um material que segura mais a temperatura. Essa também é uma ideia, né, que eu trouxe aqui como volta às aulas. Mas, é claro que é uma peça que você pode vender o ano todo. Inclusive, você pode usar esse passo a passo pra ir adaptando pra outros tipos de garrafa. Garrafa d'água de um litro e meio, enfim, galão. Dá pra adaptar também como porta-mamadeira. E eu tenho certeza que vocês vão usar a sua criatividade aí pra adaptar pro catálogo de produtos do seu ateliê. E, se você gostou dessa aula, não esquece de deixar aquele seu joinha incentivando o conteúdo do canal. Aproveita, se inscreve e ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Toda terça e sexta-feira tem vídeo novo no canal ao meio-dia. E, quando a gente tem vídeo extra, ele vai entrar pra vocês no domingo. Tá bom? E não esquece de passar lá no site da Boutique das Rendas, usar o cupom FAROZIN e garantir todos os seus materiais que vocês encontram lá no site. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus. Um super beijo e até a próxima aula. Tchau!